Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Gente, depois do último vídeo, eu agora não vou ficar solteira mais não, viu? Eu tô cheio de pretendentes aí, eu posso escolher a dedo Vai ser você, você, você Muito hilário, gente Bom, galera, aqui o Nanda Play, seja bem-vindos a mais um episódio de Nanda Responde Galera, eu quero agradecer a todo mundo que mandou diversas, diversas perguntas Diversas, algumas ou outras eu respondi no próprio vídeo, teve gente que fez a mesma pergunta Dá uma conferida nos vídeos antes de perguntar, galera, pra não ter que repetir novamente a mesma pergunta, tá? Perguntas repetidas eu não vou trazer aqui novamente o que foi dito nos outros vídeos de Nanda Responde, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só colocar nos comentários, hashtag Nanda Responde Que eu estarei respondendo Eu vou cortar o do Twitter porque vai ser mais fácil aqui mesmo Pode mandar aqui no YouTube, que fica muito mais fácil pra mim coletar as perguntas de vocês Então, as perguntas que eu não vou responder aqui nesse vídeo Podem mandar novamente que pro próximo eu vou estar lendo, tá bom? Então bora lá pra primeira pergunta Por que você não faz parceria com outros canais e grava junto? Galera, eu tava gravando junto Eu tava gravando junto com o Cronos, que ele é um amigão aí meu Também gravei junto com o Montavão Deixa eu ver o que mais, tem outras pessoas que viram e mexem que eu estou gravando Às vezes eu gravo com a Drica, gravo com a Tiesca Tem outros canais também São os meus amigos que eu sempre estou gravando conforme der Porque às vezes não dá pra gravar com eles Às vezes os horários não combinam Mas é assim, galera, eu tenho os meus amigos E conforme for que a gente pode gravar um com o outro Eu sempre tô gravando Nanda, nessa fase de muito sucesso que o Clash Royale está fazendo Você pensa ou já jogou Clash novamente? Porque atualmente ele está só melhorando Melhor youtuber, melhor canal e melhores séries Beijão Valeu aí o Vinicius Alexandrino Então, eu não pretendo voltar com Clash Royale Tanto é que esses dias atrás eu instalei novamente no meu celular E vou ser sincera pra vocês Eu joguei, eu acho que umas duas vezes E já cansei É porque, galera, chega o ponto que eu cansei do jogo Eu cansei de jogar Eu ficava muito irritada porque eu queria crescer Eu não conseguia Só subia, descia, subia, descia, descia, descia E subia uma vez, né? Descia, descia, subia Esse jogo é de tirar os cabelos Arrancar os cabelos, tudo Também eu não sinto mais vontade de jogar o game, tá? Até que assim, a última vez que eu joguei foi legal Mas eu não tenho paciência de ter que ficar sempre jogando, jogando Tentando, tentando, tentando E é por esse motivo que eu não pretendo voltar com Clash Royale Mesmo ele sendo um jogo famoso Vai com o dia, eu resolvo, né? Nunca se sabe o que acontece na vida Porque a gente pode mudar de atitude Nanda, por que você não faz segunda temporada de Super Heroína? Essa é uma pergunta que não só ele fez Mas teve outras pessoas que também fizeram pra mim Uma série super legal da Nanda Super Heroína Nanda que vira vários tipos de super herói Super Girl Flash Nanda Flecha, né? A Flash Nanda Bom, galera, essa é uma série muito bacana O problema dela é porque ela é Pra mim, ela foi a série mais difícil que eu já fiz A série mais demorada que eu já fiz Por quê? Porque todos os episódios eu escrevia um roteiro desse tamanho Eram roteiros e roteiros de todas as falas que a gente falava Alguma outra coisa lá a gente improvisava Mas a maioria das coisas a gente seguia um roteiro Porque eu queria, sei lá, eu queria que fosse daquele jeito Daquele jeito era pra ser Isso é bom Porque todos os filmes, tudo é roteirizado E eles seguem uma linha de raciocínio Hoje, com o estilo de portal, eu já mudei um pouco o jeito E estou virando artista do improviso É que fica mais natural Fica até mais emocionante ser desse jeito Do que ser um pouco robótico, sei lá E aí, pois é, não sei o que Sempre falando a mesma coisa É sempre o que vem na minha cabeça Mas um ou outro que estão interpretando Funciona melhor Mas não é por conta desse lado também Porque se eu fosse fazer a segunda temporada de super heroína Eu já faria diferente Não seria igualzinho A primeira foi E um dos motivos que eu não estou fazendo Essa série, primeiro porque Não deu muito feedback com o público Hoje talvez mudaria Porque eu vi que muita gente veio por conta do portal Que é uma série machina Então eu acredito que muita gente poderia assistir essa série Mas O problema dessa série é que eu preciso sempre de alguém junto comigo E eu estava jogando com o meu amigo Que é o Jack Que ele fazia o papel do Charles E eu gostaria muito que ele Fizesse o papel junto comigo Na segunda temporada Mas ele não tem tempo para gravar Então por conta disso é um pouco complicado Eu voltar a gravar Que eu acho que seria muito legal E vocês também gostariam muito Que ele gravasse comigo Seria interessante Porque a primeira temporada Praticamente toda Eu gravando com ele Então Se não tiver ele comigo Acho que vai ser um pouco sem graça Então é esse um motivo que Super heroína está um pouquinho parado No momento Quem sabe um dia eu volte Você já pensou em parar de gravar Survival Craft? Já! Por quê? A primeira temporada eu já tinha pensado em parar Aí veio a atualização nova Opa! Atualização nova Então acho que vai ser muito bom Eu ter uma série nova Criar uma série nova Porque Iria voltar aquela mesma Felicidade Aquele mesmo ânimo Que eu estava tendo Quando eu comecei a jogar Porque querendo ou não Galera Esse jogo Não tem tanta coisa Para se fazer Tem Dá para criar muita coisa Mas Por não ter mods Não ter algumas coisas Igual do Minecraft Tem mods Tem muita coisa que eu posso criar Dentro do jogo Então Limita um pouquinho E chega um ponto Que a gente meio que Enjoa do game Mas hoje Eu estou construindo Muita coisa interessante Vocês estão gostando muito Eu estou vendo que o feedback Está bem bacana Então Parar por agora não Tanto é que Lançou Ontem A nova atualização Que vocês tanto queriam A 2.1 E Isso eu vou aplicar Para essa Série mesmo Que está aí Porque eu quero ver Se essas novidades Vão ser tão difíceis De ser jogadas Então por enquanto Eu não quero parar Com essa série Que está indo muito bem No canal E eu vejo que vocês Estão gostando demais E está sempre bem bacana Mesmo Estar jogando com vocês Eu sempre quis trazer Uma série no survival Eu tentei trazer Survival de Minecraft Pocket Edition Não deu Um retorno muito bom E apenas Survival Craft Deu certo Eu estou bem feliz mesmo Você tem quantos anos De Minecraft? Eu estava pensando Até procurei O histórico Para ver Minecraft foi lançado Em 2009 Eu não lembro Com exatidão Eu sei que Eu joguei A 1.2.5 Foi lançado Se não me engano Em 2012 Ou entre 2011 E 2012 Uma coisa assim Acho que foi 2012 Mas eu acho Que antes Da 1.2.5 Eu joguei Eu não Acho que eu não Peguei a parte De alfa Se eu joguei Os alfas Acho que deve ter sido O último alfa Mas O que aconteceu Comigo no Minecraft? Eu lembro muito bem Eu estava procurando Pixelmon Na verdade Não Pixelmon Eu estava procurando Um jogo de Pokémon Que eu estava louquinha Para jogar Pokémon Aí nisso Eu vi um vídeo Do Monark Com o jogo Todo quadrado Com os gráficos Meio estranho Que era justamente O alfa Aquele gráfico Do alfa Um verde Meio claro Diferente E eu vi Que ele colocou Um mod De Pokémon Eu achei Bem interessante Eu procurei saber Eu fui atrás Eu fritei a cabeça Porque naquela época Nossa Minecraft Instalar Era muito difícil E eu peguei Tentei procurar O pirata Não sabia Que ele era Um jogo pago Até que eu consegui Instalar Fui jogar Joguei só um pouquinho Depois de um tempo Uns amigos meus Vieram falando assim Olha Eu estou jogando Minecraft aí Está afim de jogar Com a gente Foi aí que eu comecei A jogar mais Se não me engano Eu acho que era A 1.2.5 Ou foi antes dessa Mas foi mais ou menos Nessa faixa Então eu acho Que eu comecei Lá para 2011 2010 Não sei 2012 Uma coisa assim Foi entre essa data Você prefere batata Ou lasanha? Começa a jogar Resident Evil Por favor Me dá um salve Eu não mando salve Eu mando Opa Tá Talvez vocês forem Mandar um salve Em vez de mandar salve Eu vou mandar opa Manda opa Bom Eu prefiro lasanha Batata é bom Só se for assim Batata frita Batata com alguma coisa Diferente Eu gosto Lasanha é uma delícia E quanto ao Resident Evil Gente No momento Eu não estou pensando Em trazer Tá Estou pensando em trazer Talvez Ah Que até uma das perguntas Que vocês fizeram Como agora Vocês viram lá Quem não viu Vai estar um cardzinho aí O meu novo computador Com esse computador Vai dar pra mim jogar Jogos bem mais pesados E com ótima qualidade Quero ver se eu também trago Alguma live De algum jogo Vai ser da hora demais Gente Leona Você já gostou De algum amigo seu? Já Vários Olha Eu vivo com a paixão platônica Porque quem eu gosto Não gosta de mim A vida inteira minha Foi assim Foi poucos os casos Que realmente deu certo De eu gostar E a pessoa também Se interessar E a gente Namorar Fazer o que né galera? Ó Uma coisa que eu falo Pra vocês Rapazes Porque já aconteceu comigo Eu não sou muito de Ter que Falar pra pessoa E aí Tá afim de namorar Comigo? Eu não sou desse tipo De pessoa Eu espero o homem Ter a iniciativa E falar comigo Então uma coisa Que eu falo pra vocês Rapazes Por favor Tenham iniciativa Tenta Mesmo que seja Um não Tenta Porque pode ser Que você perca Alguém Por conta disso Tá? Você pretende fazer Um canal só De survivalcraft? Se um canal Já é difícil lidar Criar outro? Não Galera Eu não pretendo Criar um outro canal Survivalcraft Vou manter Nesse canal aqui Survivalcraft Minecraft Pode ser que eu traga Arca Alguma coisa assim Mais de sobrevivência Tá? E Se eu for criar Algum canal Só se um dia Futuramente Por enquanto Ainda não O canal de blog Você pretendia Trabalhar em que profissão Antes de conhecer O Youtube? Eu sou formada Em Educação Física Tanto é que eu trabalhei Na minha área Também Mas Eu acabei conhecendo O Youtube E resolvi Pegar essa profissão Aí pra mim Então Eu ia ser professora De Educação Física Nanda Você disse que já assistiu O anime Naruto Além de Naruto Quais animes Você já assistiu? Olha Completo 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 Eu já assisti O Naruto Sakura Card Captor Acho que foi só Completo Agora os outros Que eu já assisti Alguma coisa ou outra Dragon Ball Pokémon Digimon Super Pig Hum Eu acho que é só galera Não lembro de algum outro Que eu tenha assistido Por que você não volta Com a série Dragon Blocks Efections? Galera Eu já expliquei pra vocês Em um vlog Vou até deixar aqui No cardzinho Pra vocês O motivo Verdadeiro Verítico Pelo qual a gente Resolveu parar com a série Porque a série Era uma série Que não era permitido Cheating E o outro time Todo mundo estava Acho que praticamente Todo mundo Estava usando cheat E isso eu tenho certeza Que eles estavam E uma das coisas Que a gente resolveu parar Por conta disso Porque pra que Que a gente vai jogar Com quem usa cheat Sempre vai estar Em vantagem com a gente E a gente vai estar Gastando horas e horas Pra poder melhorar No jogo Mas eles só vão Gastar tipo Um minuto só E já vai ter As pontuações Pra poder crescer Então a gente resolveu Parar A gente conversou Com o Inê Porque não dava Pra gente continuar E o motivo Não foi Porque a gente Não estava tendo tempo Porque eu estava gravando Normalmente E sim É por causa Desse problema Do cheating Isso é uma coisa chata Porque já que a série Era assim Mas fazer o que né Se for pensar Logicamente Quem venceu aí Não foram eles Quem venceu a série Foi a gente Porque quem Fugiu das regras Foram eles Qual jogo Que você mais joga Sem ser Minecraft Ultimamente Eu não estou jogando Praticamente nenhum jogo Além dos jogos Que eu estou trazendo No canal Eu estou preferindo Assistir algumas séries Que logo logo Tem uma outra pergunta Que eu vou responder Quais as séries Que eu estou assistindo E também Complementando Essa outra pergunta Quais jogos Você joga Pra se distrair Fora os que você grava Atualmente Eu não estou jogando Né Assim De vez em quando Eu jogo Mobile Legends De vez em quando Ultimamente Eu estou preferindo Assistir algum filme Algum anime Alguma série Você vai trazer Dinoland 3 Estou assistindo A segunda série Sim Eu já falei pra vocês Também naquele vlogzinho Mesmo que eu falei Do Dragon Block Factuals Que eu vou voltar Dinoland 3 Em julho Eu não vou falar O dia exato Que eu vou voltar Porque eu ainda estou Perrengada Pra poder fazer O modpack Mexer nas coisas Do mapa Eu ainda não tive Tempo de mexer Com isso Então Se tudo é certo Julho Começa a série De Dinoland 3 E também respondendo Como Youtuber Próprio Porque você precisa Outras Vocês podem perceber Que eu estou Um pouco desanimada Mas isso acontece Mas isso acontece Isso acontece Em qualquer profissão Né A única parte ruim Que eu acho Como Youtuber Gamer É porque eu fico Muito em casa Tem vezes que eu fico Uma semana Duas semanas Dependendo se eu não for A igreja Eu fico às vezes Semanas em casa Trabalhando Isso é um ponto Negativo Que eu preciso De uma vida Uma vida fora Eu preciso sair Fazer outras coisas Também Não só ficar em casa Presa Isso é um lado Ruim Quanto a Youtuber Games Que eu acho Que muita gente Também é assim Eu quero voltar A fazer as minhas Caneadas diárias Todos os dias Aí vai dar um ânimo Trenendo Você é evangélica? Sim Eu sou Como você perdeu A audição Do seu ouvido Esquerdo Então galera Eu estava tomando banho Um belo banho E de repente Pum Parecia que tinha uma cera Dentro do meu ouvido Mas na verdade Tinha ficado surda Totalmente Deu uma surdez súbita Naquele dia Eu tinha ensaiado Para o louvor Que eu ia tocar no domingo E no outro dia Ia ser dia dos pais Eu ainda fui para uma outra igreja E até noite de pizza Levei uma amiga minha E depois eu trouxe uma outra menina Também comigo Deixei ela em casa Imagina o sufoco O que foi Porque graças a Deus Eu digo Foi por Deus mesmo Porque eu fui de carro Para lá Tá Fiquei lá um tempo Assim Eu me senti esquisita O tempo todo Eu não conseguia entender direito O que as pessoas falavam Voltei para casa Quando eu cheguei em casa O mundo girou Imagina se o mundo Tivesse girado lá Eu não conseguiria Ter saído de lá Por isso eu digo Que foi por Deus Ele permitiu Que eu passasse mal Em minha casa Eu não consegui dormir A noite inteira Eu fiquei Sentada a noite inteira Porque eu não conseguia deitar Era deitar O mundo girar E eu ainda fiquei Internada Por três dias Gente Foi uma época Que eu digo Tumultuada Na minha vida Porque foi o meu último ano De faculdade Eu estava loucamente Estressada Por conta da monografia Que eu acho Talvez seja um dos motivos Pelo qual eu tive esse problema No meu ouvido Eu não sei Eu acho Talvez isso acarretou Porque eu estava estressada Eu posso dizer Que esse foi o momento Da minha vida Mais difícil Que eu já passei Que eu não desejo isso Para ninguém Eu pensei Que eu ia ficar Totalmente surda Mas graças a Deus Que pelo menos Quarenta por cento Da minha audição Do ouvido esquerdo Voltou Então eu escuto um pouco Tá Imagina se eu ficasse Cem por cento Gente eu fiquei É muito ruim É muito ruim É muito ruim Nanda por favor Responda a minha pergunta Você acha que filhos Dá trabalho E atrapalha A postar vídeos Olha Eu vejo o exemplo Da Mi e do Júnior Que eles tiveram filho Com o canal Nos primeiros Primeiros meses De vida da criança É bem mais difícil Porque você precisa Ter tempo Para ficar com o bebê Para a mãe Deve ser difícil demais Para o homem É mais fácil Mas a mãe Precisa amamentar E tá um momento Também Mais frágil Depois de Às vezes cirurgia Dependendo do que for Se for cesárea ou não Se for parto normal É mais tranquilo Dá para recuperar Mais rápido Mas se for cesárea Já a recuperação É mais demorada Ainda o bebê É novo Chora demais À noite Não só à noite O dia inteiro Tem que cuidar Então eu acredito Que iria atrapalhar Bastante O andamento Do canal Ainda mais se fosse Eu sozinha Eu precisaria De alguém Junto Ou eu iria gravar Vlogzinhos Mas eu acho Que seria Mais algo Esporadicamente Então Sim Eu acho que Atrapalharia sim A postar os vídeos Se você for sozinho No canal E principalmente Se você for mulher Like Nanda Tá complicado Achar uma pessoa especial Muito E Nanda Algumas mulheres Também estão Demais Se o homem Demonstrar sentimentos Elas pisam É Eu sei que tem Alguns casos também Existem mulheres De todos os tipos Desse mundo Tá Nanda Adoro você e seus vídeos Não conheço pessoalmente Mas parece ser Uma pessoa legal Engraçada É Com os meus amigos Eu tento fazer graças Eles riem Sabe Eu acho legal Mas eu sou Eu sou uma pessoa Muito tímida Muito tímida Mas depois que eu comecei A trazer vídeos no Youtube Eu tô me soltando um pouco mais Mas ainda sou tímida Você gosta de séries de TV? Se sim Qual sua favorita? E sim Eu gosto muito do Flash Do Arrow Principalmente de super heróis Flash, Arrow Legend of Tomorrow E mais o A Supergirl São as quatro Que eu estou assistindo atualmente Eu antes estava assistindo Naruto Aí eu Parei um tempo De assistir E agora Estou voltando a assistir Por enquanto Estou assistindo Flash E Supergirl Porque teve o crossover Já cheguei Aquele ponto Do crossover Assisti já Quando eu terminar De assistir esses Eu vou partir pro Arrow E depois para o Legend of Tomorrow E depois se terminar Não sei se eu vou querer ver outra série Talvez eu comece a assistir filmes Porque é uma coisa Que eu gosto muito E eu não estou tendo tempo Pra fazer isso E por fim Quanto se ganha Por cada like Que você recebe É que Fico curioso Quanto A isso Não quero abrir Nenhum canal É só por Curiosidade Apenas Bom galera A gente não ganha Por likes Eu acho estranho O pessoal Achar que Dá like No vídeo Por isso que o pessoal Não dá like Porque não quer Dar dinheiro pro outro Like Não dá Dinheiro O que gera dinheiro No canal Nos vídeos São as propagandas Que aparecem Então Se você usar Aqueles tipos de programas Que tiram as propagandas Isso vai estar prejudicando Seu youtuber Imagina Eu Que investi Dinheirão Dinheiro Pesado Pra comprar um pc De ótima qualidade Pra trazer vídeo Pra vocês Se não fossem Essas propagandinhas Como eu iria Comprar isso Pra vocês Tá Elas ajudam Isso ajuda Pra caramba Então galera Reflita muito bem Antes de usar Qualquer coisa Pra tirar essas propagandinhas Porque isso não é só no youtube Em qualquer lugar Em sites também Eu sei que tem aqueles sites Que exageram Exageradamente Muito Mas Esses sites Que exageram São justamente os sites Que tem coisas piratas Então Você tá caçando Onde não se deve Tá Então Aí é Aí é culpa Culpa sua Beleza Agora voltando pro youtube Então São as visualizações Monetizadas E nem todas As views Que aquele vídeo dá São monetizadas Então é um valor Bem pequeno Por isso que precisa De um montante Bem gigante Pra você juntar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho De vídeo Pra dar um dinheirinho Até Legal Pra você viver Por isso que quem faz Poucas visualizações Não tem muito Retorno financeiro Então é meio complicado Pode ser um canal grande Que tem poucas visualizações Você não vai ganhar dinheiro Que que adianta Ter inscritos 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 Se você não vai ter Um retorno Porque as suas visualizações São baixas Entendeu Então assim Eu encerro O nosso Nanda Responde Espero que vocês Tenham gostado Eu tentei pegar Várias perguntas Porque tinha muitas perguntas E teve outras Que também ficaram Muitas perguntas mesmo Espero que eu tenha Esclarecido aqui Pra vocês Nas próximas Vou tentar enxugar Um pouquinho mais Se não Vou fazer um vídeo Tão grande Tão grande Tão grande E não vai ter Outros Nanda Responde Então eu espero Que vocês tenham gostado Aqui Desse vídeo Deixa sempre aquele likezão Pra apoiar o canal Pra que eu possa ver Com um termômetro Ver se vocês realmente Estão apoiando o canal Ou não estão apoiando Compartilha esse vídeo Também pros seus amigos Que isso vai ajudar Bastante no meu trabalho E se você não for inscrito No canal Se inscreva Clicando no avatar Aí à esquerda E assista Os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui